Olá, e para você que está conectado na internet, assista agora a uma conversa com o cineasta Caíto Ortiz sobre o filme Tudo Vai Dar Certo. Boa noite e bem-vindos ao programa da Mostra Internacional de Cinema na Cultura. Hoje apresentamos o Cinema da Dinamarca com o filme Tudo Vai Dar Certo, de Christopher Boy. O diretor ganhou a Câmera Dór, prêmio dado ao melhor filme de estreante no Festival de Cannes. Foi o primeiro prêmio de uma série que o diretor ganharia em outros festivais. Um pouco da história. Jacob Falk está exausto e muito preocupado com o prazo de entrega de seu novo roteiro. Ao mesmo tempo, ele e sua esposa estão felizes e ansiosos com o final do processo de adoção que enfrentam juntos. Mas um acidente de carro, um soldado dinamarquês com denúncias sobre tortura e outros mistérios fazem com que sua vida se transforme em um caos. E o nosso convidado desta noite é o cineasta Caíto Ortiz. Boa noite, Caíto. Boa noite, Renata. Boa noite, Caíto. Boa noite, Cunha. E aí, o que você achou desse cinema dinamarquês? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu achei muito bom, cara. Eu recebi o convite, não tinha visto o filme e aí ainda fiquei pensando, pô, como é que faz se a gente não gostar do filme, né? Ufa, esse é o perigo, né? Esse é o perigo. Mas assisti o filme ontem, achei o filme muito bom. Eu achei que ele tem uma... Eu achei que ele faz parte de um tipo de filme que fica melhor se você assistir duas vezes. O que é um grande, né? Claro. É um nosso fantástico para o cinema. E aí acabei assistindo esse filme duas vezes. E vou te dizer que esse filme, na segunda vez, ele é mais legal. E fiquei impressionado com o filme. Então, uma dica aí para o telespectador, assista duas vezes. É difícil definir um gênero, né? Mas a gente pode falar que ele começa como um thriller político, né? Ele é. Ele tem essa sensação de um suspense, o que vai acontecer, né? Para onde esse cara vai. Essa história de um personagem no limite, né? Está com muita tensão, tem que entregar o roteiro, tem que começar a filmar. Algo que a gente se identifica imediatamente, né? E tem as fotos de tortura, né? E aparecem essas fotos, cara. E essas fotos são fortíssimas. E tiram o cara do caminho, ele começa a se perder e ele vai se enrolando. E vai aparecendo um monte de personagens, né? Que obviamente estão lá para atrapalhar o caminho dele. Ele tem que fazer, tem que mudar, tem que segurar por um lado, correr atrás do que poderia ser por outro. Tem a história da mulher dele, que é um personagem super enigmático. E esse, achei interessantíssimo, por exemplo, as duas mulheres se parecerem. A gente estava conversando, você falou uma coisa interessante sobre as maquetes no filme, né? O filme tem uma abertura linda, sutil, toda feita de maquetes, né? O que já sugere que talvez seja isso que o cara faz. O personagem deve talvez trabalhar, ser um diretor que tem, não sei, o filme dele tem a maquete, alguma coisa assim. E aí, o que eu adorei, eu adorei a fotografia, adorei a direção de artes. Tinha que tem realmente um cuidado muito especial ali. E adorei o fato do cara filmar os planos abertos. Isso vale a pena reparar no filme que eles parecem maquete. Aquela coisa de estar tudo meio desfocadinho em volta e os prédios no meio que situam a ação. Tem um jeitinho de maquete, fica todo mundo paradinho. Repara numa hora que ele vai encontrar um jornalista. Ele está paradinho, está tudo parado em volta, parece uma maquete. E tem, enfim... Acho que todo o cuidado que eles tiveram com direção de arte e fotografia, achei um sucesso nesse filme. E é a questão do roteiro, porque você, como você falou e já adiantou, é bom prestar atenção desde o início, porque as coisas são intrincadas, uma coisa leva à outra, pode enganar num primeiro momento, né? É, essa história de um filme fazer mais sentido pela segunda vez está diretamente relacionada a um roteiro bom, né? Um roteiro que te envolve e que te leva para alguns lugares, onde lá na frente ele vai dizer, olha, não era aqui, era ali. E se você assiste um filme desses com um roteiro redondinho, bem amarrado, duas vezes, ele tem essa marcha, assim, ah, peguei a dica, olha isso aqui de novo, pô, que maravilha, assim, né? E o personagem é um personagem cativante, porque ele está lá num limite realmente extremo, o cara está rachando. E as coisas que ele faz, pelo menos eu gosto desse tipo de personagem, ele fala assim, cara, não faz isso, pelo amor de Deus, não faz isso, se controla, e o cara está lá, se enrola. Eu adorei, meu. No primeiro filme desse diretor, né, chamava Reconstruction, era uma história de amor, e tinha esquizofrenia muito, foi a câmera adora, né? Tinha esquizofrenia muito presente nesse filme também, né? Pô, o cara é um maluco, né? Ele realmente vai enfiando os pés pelas mãos, tem a personagem da irmã, que é uma personagem fortíssima também, que vai, né, vai dando umas dicas. O que eu gostei muito também é que nada é muito fácil, a gente não entrega direito, você vê que ele tem algum histórico, já teve alguma patinada, né? Tem umas duas ou três dicas no roteiro, e você vê esse cara se enrolando bastante. Então, não é uma novidade para quem está em volta dele, mas você vê que o cara, ele entra numa mistura entre, né, entre o filme que ele está para fazer com a história que está acontecendo na vida dele, achei muito bom. Você já deu uma adiantada aí, mas é interessante, eu gostaria que você falasse sobre os personagens, né? Porque tem ele, essas coisas todas, essas confusões, a mulher, a irmã, a Ali, enfim, o que você achou da construção dos personagens? Olha, eu achei sensacional as duas histórias, que você começa assistindo com a sensação de que elas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Aí, imediatamente, uma das histórias perde a noção de tempo, a gente não sabe exatamente, mas parece que já é algo que aconteceu num passado. Então, assim, eu tenho o Falco contando a história dele, né, seguindo a história dele, e o Ali, que é o soldado dinamarquês. Eles têm mulheres que se parecem, achei isso interessantíssimo já na história. Aí, o Falco tem a irmã, que é alguém importante para a trama, mas você vê que é uma pessoa que cuida dele, tem uma coisa meio maternal para parar com ele, a irmã mais velha. Então, você vê que ele já é um cara mais frágil, tem uma dicasinha aí da fragilidade dele. Tem o produtor dele, que é um clássico produtor, ele fala assim, eu preciso do roteiro, a gente precisa filmar. A gente tem que ver locação, ele fala assim, eu não posso, eu não posso, eu já volto, eu preciso correr, me espera. Aí, tem toda a parte do Ali que é uma trama, esse sim é um thriller forte, que tem uma sensação do governo, da inteligência, essas fotos não podem vazar, você vai ter que mentir que você saiu do exército, ele sugere que foi testemunha de algo que ele não poderia ter sido, por isso ele volta. É real ou não? E aí, os caminhos logo se cruzam, né? Os caminhos dos dois se cruzam. E aí, a história fica, aí ela parece realmente paralela, e depois ela desengata de novo. Eu achei a construção da trama muito bem feita. É um filme que realmente, você sente, o diretor tem o filme na mão o tempo todo, não escorrega, não tem nada de graça, não tem uma razão, ah, isso aqui não precisava, tudo que está ali é um tijolinho construindo uma história muito forte. É, ele te dá várias dicas, né, para o final, né? Ele te dá várias dicas, e depois ele te coloca num outro lugar, que é, de novo, eu acho mágico quando isso acontece, se você ser capaz de seguir atentamente uma história. Tem um momento do filme que eu me perdi completamente, assim, meu Deus, não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. E aí, o cara pega você pela mão e fala assim, agora você vai entender. Então, o filme vai indo para um lugar, e ele tem um momento que está tudo bem, você não vai entender nada, e vai com o filme. Pode ir que ele... Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Que é uma outra ótima ironia do filme. Tá bom, Caíto, muito obrigada. Obrigado, Caíto. Caíto, obrigado. Até a próxima, então. E para assistir a uma versão maior das nossas conversas, acesse o site do programa no C+, o portal de conteúdo da cultura, cmaiz.com.br barra mostra. Ficamos agora com o filme Tudo vai dar certo. Bom filme e até o próximo programa da Mostra na Cultura.